Ravelzinha, o Fernando da dupla Fernando de Xerocaba também foi hospitalizado. O que aconteceu com ele? Igual a Ludmilla. Com a coluna. Dores na coluna, a hérnia de disco. Ele foi para o hospital com dores fortes na coluna. Ele fez um show sentado. Em Hortolândia, no interior de São Paulo. De tanta dor que ele estava. A Mayara, a namorada dele, da Maraísa, levou o namorado para o hospital. Como eu falei, ele está com hérnia de disco. E olha, tem um vídeo dele explicando como foi que tudo aconteceu. Vamos ver. Gente, ontem no show, eu consegui dar um mau jeito na coluna. Acabei indo para o hospital depois. Mas foi o começo de uma hérniazinha. Não tem nada sério. Mas, olha aqui quem estava comigo até agora. Estamos chegando em casa, finalmente. Medicado, sem dor. Queria mandar um abraço pessoal de Hortolândia. O povo que entendeu. Que eu fiz o show inteiro sentado. Para quem me conhece, sabe que eu sou bem agitado no palco. Mas, dessa vez, não teve jeito. Foi lindo o show. Tá aí. Fechou sentado. E a namorada está lá dando uma força para ele. Tá, tá sim. A Mayara. Ela não desgruda dele. Não desgruda. E a Maraísa. E eles estão promovendo bem esse namoro, né? Parabéns. Agora, eu estava vendo no Hoje em Dia, esse problema de coluna. Até mandei para a minha esposa. Esse problema de coluna é mais comum do que a gente pode imaginar. Tá aqui, a reportagem que eu estava vendo no Hoje em Dia. Um abraço para o Bruno, para toda a equipe do Hoje em Dia. Dor nas costas é o segundo motivo mais comum de faltas no trabalho. Que caralho. Me pergunta qual é o primeiro porque eu não vi. Eu fiz o show de postura, né? É uma coisa que você vem desde garoto com a postura. E a postura acaba prejudicando. Você vai ter que provocar uma série de coisas. Eu não posso ouvir. Não pode? Estou com o problema na minha coluna. Ah, é? Ai, ai, ai. Acho que ela está com cachorro. Fica aqui agora. E quem foi que passou sabão no olho para falar que estava com o corpo?